Seja bem-vindo ao nosso canal A Bordo do 147, um canal que mostra muito conteúdo de Fiat 147, Fiat viagens, desencontros e tudo mais. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o nosso carro, Dona Aurora. Recentemente ela deu uma sumida da garagem, muita gente perguntou o que aconteceu e tudo mais. Viemos fazer algumas manutenções preventivas, porém se tornou corretivas no carro. E eu vou estar mostrando tudo para vocês, pegando as dicas de um Profissa, que inclusive tem o 147, que eu vou falar um negócio para vocês. Vou até ligar aqui. Opa, vou falar um negócio para vocês. O bichinho aqui, quem conhece? O Rúdio, que tem um Fiat 147 amarelinho, coisa mais linda. Então eu vou trocar ideia com ele, para quem não sabe ele tem a mecânica, a mecânica? Rúdio, Rúdio Car. Então, aí trouxe a Aurora para cá e, enfim, acabou fazendo bastante coisinha nela aí. Vou mostrar em detalhes para vocês e fiquem ligados. Muita dica bacana. Carlinhos falando. Como vocês viram anteriormente, a gente vai falar sobre a Aurora. Ela deu uma sumidinha na garagem de casa, muita gente perguntou o que aconteceu. Não é que aconteceu, né? A gente só parou ela para a gente fazer algumas manutenções, porque não está muito legal. E do corretivo, do preventivo se tornou corretivo e assim por diante. Então eu vou estar mostrando para vocês, para vocês ficarem espertos no carro de vocês. Para vocês estarem fazendo e dar de olho nesses detalhes que nem eu imaginava. A gente acha que é um, quando vai ver é um monte, né? Mas chega de delongas, bora conversar com o Rúdio. Aliás, apresenta, né? Eu fico falando o nome de todo mundo, mas ninguém se apresenta. Meu nome é Éder Rúdio. Aí eu tenho uma oficina aqui. O Carlinhos a gente se conheceu devido ao 147. E o Carlinhos está aí na oficina, veio fazer uma visita novamente, né, Carlinhos? É, hoje eu não vim para gravar de uma certa forma. Eu vim para buscar o nosso carro, né? A gente tem a Fiorina, a Dona Aurora, né? Como ela é apelidada. E aí a gente veio fazer algumas manutenções. Rúdio, já fala para a galera já de cara o que foi feito nesse carro. A princípio, na verdade, a gente trouxe para ver rolamento e o barulho que estava na suspensão. Na traseira. A gente tinha conversado, aí você falou que tinha um barulho de rolamento. E eu falei atrás para a gente já desmontar e ver, né? O rolamento da roda aqui, esse carro é um cubo usado do 147.1 no Palio. É o mesmo cubo com rolamento. Aí quando a gente desmontou, já mandei a mensagem avisando para você que teríamos que mexer também no freio, né? Já estava aqui, vamos aproveitar. Então a gente mexeu também em freio, freixo de mola, suspensão. A altura também, você queria dar uma mudada na altura, né? Abaixar ela mais um pouquinho. Um leve grauzinho para ficar padrão com a frente, né? Então a gente também mexeu no freixo de mola. E foi até com uma boa revisão. É. Aí foi feito aqui, galera. Então rolamento, freio. Aí desmontou, né? Fala como que é o sistema do freio traseiro do Fiat, para a galera entender. É um sistema bem básico, né? Ele é simples. É a panela, sapata de freio com as lonas de freio, né? Alguns chamam como patinho. E vem os dois cilindros que entram de óleo. Esse carro, na traseira, ele não tem regulagem. Então a regulagem a gente faz pelo freio de mão. A das duas rodas para a gente deixar. Então o freio de mão é muito importante estar funcionando um cabo novo e estar funcionando o freio de mão. Porque a roda traseira, a regulagem das lonas é feita pelo freio de mão. Pelo cabo do freio de mão. Que inclusive também trocou o cabo, né? Muita gente me zoou outro dia lá que eu fiz um stories colocando lá, parei o carro. Acho erro. Tinha uma pedrinha aqui na roda de trás, eu parei numa ladeira. Aí o pessoal, ah, pedra, pedra. Porque o freio de mão não tinha, né? É, aí a gente já trocou o cabo. Aproveitou, a gente pinta as coisas, né? Pinta aqui também o... O suportezinho, né? O suporte. Fica bonitinho os parafusos, porca nova. Uma outra coisa que quase ninguém sabe, quase ninguém coloca, é a mola de retorno de pressão. Também foi colocada. Aqui é o freixo de mola. Também foi engraxado, foi trocado o kit reparo. Ela é arqueada, dá pra fazer dois tipos de... Pra abaixar a traseira, dá pra fazer de duas formas, né? Colocar calços aqui, pra colocar parafuso maior, que eu acho um pouco meio deselegante, que fica feio quem olhar por baixo. Ou pega o feixo de mola, leva num moleiro e pede pra tirar um porco, um pouco desse... Do arqueamento, né? Do arqueamento dela, né? Dá pra medir em centímetros lá e ver o tanto que fica bom. Então a gente deixou aqui pra, caso quiser, depois voltar a uma altura melhor, tá vendo? Ainda dá pra deixar mais alto. Tem dois calcinhos aqui, ó. Aí ela tá engraxada, tá bonitinha, não tá com muita... não tá com poeira, tá vendo? Fica bem legal. Foi engraxada aqui também, as buchas, pra não ficar aquele nheque-nheque, né? E aí fora o freio traseiro, a gente também... Você também revisou o freio dianteiro, né? Pena que a roda tá no lugar, mas a gente pintou toda a pinça, escovou elas. Os discos foram dados um... Como os discos estavam muito bons, só foi tirado os cantos dele, com uma retífica. E a gente aproveitou e fez esse trabalho aqui, que ajuda as pastilhas a ter mais aderência e grudar mais a dianteira do que a traseira, né? Pra não ter aquele perigo de a traseira rodar. Friando mais a dianteira, o carro freia mais a dianteira e você sente que a traseira, depois que vem freando, fica... Eu gosto assim desse sistema, sim. É, acaba ficando, vamos dizer, mais seguro, né? Porque a traseira não vai jogar, porque se ela segurar muito, ela vai jogar com tudo. Bem, agora que você pode falar, porque você já deu uma volta com o carro e você tem a sua opinião agora de como ficou a diferença. Já, gente, na boa. Eu andei com o carro, o Rúdio chegou pra mim, cheguei aqui, ah, Carlinhos, mudou o carro. Pela altura do carro já deu outra cara, né? Ficou com cara de novinha, não foi isso que vocês estavam brincando? O menino falou que ficou com cara... Fala, esse carro velho novo. Esse carro velho novo, é. Ficou com cara de novinha. Então ficou na altura da frente, legal, já deu outra cara pro carro. Aí o Rúdio falou, vai andar com o carro pra você ver. Galera, na moral, eu pisei, que eu quase dei com a cabeça no painel, de tanto freio, que tá freando. Fora isso, né, que a gente também veio pra gente, a princípio, olhar a parte do carburador, que a gente tá com um certo problema no carburador do carro, né? Mas a gente já acabou desmontando, remontando, junto com o Alfredo, o mão da gambiarra gourmet. E aí a gente acabou dando uma melhorada do que já tava antes. E aí nisso que eu vim aqui no Éder, no Rúdio, eu falei, Rúdio, dá uma olhada pra mim. E aí ele acabou fazendo esse daqui, porque é o que ele falou. Segurança, Carlinhos. Parte do carburador, cara, na moral, você desmonta, manda pra alguém, faz a manutenção ou compra um, né? Exatamente. Que também é indicado fazer isso. Comprar um pra você não ter dor de cabeça por alguns anos, aí depois você investe numa melhoria do carro, injetar ou fazer alguma coisa do tipo, né? E aí ele falou, Carlinhos, eu vou mexer na parte de rolamento, que eu já tinha comentado, e suspensão e freio, porque era uma preventiva e se tornou uma corretiva. Corretiva. Que você até brincou comigo, mandou, né? Ô, Carlinhos, tava quase estourando, cara, você podia ficar sem freio. As peças tão ali, né? Tão, tão. Vamos mostrar isso só pra galera entender? Só pra vocês entenderem, galera. O Rúdio, ele pegou e deixou separadas as peças. Inclusive, isso daqui, aquilo que você fez comigo, Rúdio, de mandar vídeo, separar as peças, é um padrão da oficina. É um padrão da oficina, mesmo com amizade ou não, a gente sempre separa as peças pra pessoa ver se quer levar, que foi trocada, né? Então, aqui, é o par de tambor, freio traseiro. Como lá é um rolamento com um cubo, então só vem a panela, né? A gente chama de panela ou tambor. Pode ver que a bichinha já sofreu, já quebraram, bastante ferrugem, né? Não tinha nem como usar isso daqui mais. Lembrando que essas peças que ele tá mostrando é o que repouso, tá, gente? Tirou isso daqui e já tava no carro. Então, era algo que eu precisaria fazer e a gente já fez agora. Esses daqui são o cabo de freio de mão, que é um só. O cabo de freio de mão, como eu falei, o cabo de freio de mão desse carro é muito importante porque ele ajuda na regulagem das sapatas e monas traseiro aqui. Aqui foram os dois cubos. Mas aqui é o cubo com rolamento. Então, tem um rolamento aqui, blindado já aqui dentro. E ele já faz o suporte, né? Que segura a roda lá pra gente, tá vendo? E tava zoado, hein? Tava bem feio. Tava muito feio, gente. Vocês não tão entendendo. Eu tava andando com o carro, o carro tava roncando. Um barulho, tipo, muito feio. Dava a impressão que ia cair a roda. E a outra coisa que foi muito importante a gente ter trocado, que eu gosto de sempre trocar o conjunto, o par, né? Que são dois de cada lado. É isso daqui. Cilindro de roda traseira, ó. Pode ver que já tava ferrujado. Por dentro deve ter também. E já tinha um certo vazamento de óleo dele, né? Lá dentro. Na verdade, é um padrão pra fazer, né? Chegar, fazer, tem que trocar, né? Isso, exatamente. Não deixar de trocar. É, gente. Vocês vêem. Parte do freio não pode brincar, não. A gente vai baixar o carro e vamos mostrar lá que também o óleo foi trocado. O freio, né? Feio, que era um DOT 3, que era um óleo antigo. E a gente colocou já um DOT 4, que é um óleo mais... Que aguenta mais temperatura. Interessante. Vamos mostrar lá. Inclusive, além disso, aí fez aperto de algumas coisas que acabou olhando de mangueira de água. Fez uma limpeza no motor, né? Porque, não é? O motor tá limpinho? Agora tá limpinho. Olha lá, ó. O motor tá limpinho. Olha lá, ó. Aí chegou a primeira coisa. Olha lá, óleo motor, óleo motor, óleo motor. Motor limpinho. E aí a gente vai olhar agora, então, o motor e mostrar pra vocês como que está o motor da Aurora, né? Fez a parte do freio, mas trocou o óleo ali do freio, fluido de freio. E, obviamente, já pega e já faz uma manutenção no olhar, né? No geral. Porque o Rúdio chegou e falou, Carlinhos, depois... Vamos ver pra gente trazer de novo, a gente pegar e olhar com mais calma, alguns detalhes. Porque como é um carro antigo, se for parar numa oficina, cara, vai muito tempo. E não dá pra parar muito tempo, né? O fluxo dele aqui é a milhão. Ó, cliente, 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 cliente. Graças a Deus a oficina tá cheia. E não vai ser eu, com a dona Aurora, com o meu carro antigo, que eu vou travar a oficina do cara pra mexer, né? Não, jamais. Mas aqui foi feito muito por segurança. E já fica a dica, né? Já faz o alerta pra galera sobre o freio? É, tem que fazer a manutenção, galera. Tem que tá olhando isso tudo. Desmontar, trocar óleo. Esse negócio de óleo tá lá três anos parado. Isso daí não existe, não. Tem que tá trocando. É, não brinca não, galera. Freio não é um negócio que se pode brincar. Segurança, gente, não brinca não. É sério mesmo, de coração. Não tô dizendo que nós estávamos brincando, né? E o capô fecha, né? Ah, é, o capô tá fechando, ó. Aí a gente acaba fazendo alguns mimos, né? Aí eu falei, ô Rúdio, coloca ali pra mim o... O plastiquezinho. Aí ele colocou aqui, ó. Pra mim, ó. Daqui, que tava sem. Aí o capô tava começando a pegar aqui, ó. E olha que droga. Não tinha percebido, ó. Começou a pegar e comer. Motor limpo. Se liga no motor. E é padrão, né? Sempre vem aqui e o motorzinho sai como? Opa. No padrão, tinha em Nino. Quando o cara gastar muito, a gente dá um talento. Fala isso, não. Não é meu mesmo? É da Amanda? Ela que gastou muito, então? Óleo novo. Pode ver que é vermelho, porque é um DOT 4. DOT 3 é verde. DOT 4, geralmente, é vermelhinho. E DOT 5, às vezes, é branco, né? Ou amarelo. Aí já fez a troca do sistema geral, né? Eu vi que você me mandou um dos vídeos, você mandou fazendo a sucção de todo o sistema, né? Isso. Tem uma máquina que a gente consegue tirar todo o óleo de todos os caminhos, de todo o sistema. Ele tira geral. E a gente tira, aproveita e lava também o compartimento, né? O reservatório de óleo. E ó, o motorzinho limpinho. Como ele falou, ele acaba limpando o motor justamente pra identificar se tem algum vazamento ou se tem alguma coisa. Aí eu pedi pra ele já dar uma olhadinha nos apertos, né? De como que tava, já que tava aqui, pra ele já fazer um bisu. Acabou reapertando a parte da parte de mangueira do... Da parte de água, já vi se tinha algum vazamento ou não. Já limpou meu motor, falou que tava muito sujo. Aí já limpou o motor, né? Ficaram me zoando falando que o motor tava sujo. Padrão rude o car. É, padrão rude o car, mas é isso aí, ó. O que eu achei legal, muito bacana, foi o fato de você mandar literalmente vídeo de etapa por etapa do carro. O fato de pintar as peças. Não dizendo, a gente sabe que existem outros amigos, né? A gente fala amigos, mas são amigos e profissionais que fazem esse tipo de trabalho e a gente tem que realmente valorizar. Galera, na moral, a gente deixou tudo lá no Instagram, tem tudo mostrando a relação do serviço do Rúdio. Dá uma olhada lá, entra no Instagram dele, o Instagram dele tá aqui embaixo. Pra vocês conhecerem o trabalho dele, porque é muito legal. Porque assim, você chegar, o cara desmontar, aí ali no cantinho tem um jatinho de areia ali, ó. Que ele pega, limpa a peça, aí mostrou fazendo jato, pintando a peça, aí instalando. Aí cheguei aqui, ele explicou. Lembrando, não é porque é amigo, tá? É profissional e eu sou um cliente. Então ele veio, me mostrou, me explicou. Foi lá no fundo, como a gente mostrou. Mostrou as peças, perguntando se eu ia levar. Falei, lógico que não, porque nem tem nem como falar. Vou dar pra algum amigo que precise, porque... Coitado, né? Eu tô prejudicando um amigo, na verdade, né? E aí, o resultado final da dona Aurora é esse daqui. Aí fora isso, né? Ele deu uma volta, deu uma olhadinha. É outro carro de quando chegou pra agora. Você sentiu que é outro carro ou não? Gostei do resultado. Gostou? Gostei, não é porque foi feito aqui não, mas... Eu sei que trocar peça é fácil, mas o conhecimento de colocar as peças do jeito certo, fazer a regulagem. E como você falou, né? Ter o carinho de desmontar, pintar, engraxar, sem preguiça. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Nossa, eu vou falar, galera. Ficou totalmente diferente. Já dei uma volta no carro e falei pra ele. Quando a Amanda andar com esse carro, capaz ela, literalmente, chorar. Porque a Amanda, de uma certa forma, tava desanimada com a dona Aurora, né? E aí eu tô fazendo, buscando fazer todo esse tipo de revisão pra deixar o carro, literalmente, íntegro. Pra ela conseguir andar, sentir segura, né? Porque ela não tava se sentindo segura. Nem com freio, nem com carburador, nem com nada. Então, eu tô buscando fazer tudo isso justamente pra ela. Então, é isso. A Aurora tá aqui, não tá assumida, só tava mexendo os detalhezinhos. Muita gente achou que eu já tava turbinando, mas só que não, ainda não. Porque um dos carros dele, que já saiu nosso canal, inclusive, tá aqui, ó. Ó o cardzinho do vídeo dele aqui, assim, ó. É, é um amarelinho turbão. Que, inclusive, nessa garagem aqui, a gente gravou, ele botou pra derreter aqui, assim. O Joãozinho tem um videozinho dele assustando. Mas é isso, galera. Galera, Rúdio, quer falar alguma coisa pra galera? Passa pra onde você trabalha, não dizendo que vai vir todo mundo. Mas pode se tornar algum cliente, se interessar pelo trabalho, né? Eu acho que a gente tem que pegar e falar. Qual região que você tá, os seus contatos. É, eu tô aqui no extremo sul. Se chama Jardim Varginha. Tá um pouquinho longe, o Carlinho sabe disso. Eu também moro longe. Mas, às vezes, compensa, né? Compensa a viagem. E tamo aí, precisar fazer algum tipo de serviço. A gente trabalha com agendamento, porque até que o espaço é pouco. A correria do dia a dia, a gente tenta colocar tudo em ordem. E qualquer coisa, entra aí em contato. No Instagram, pode entrar aí. No Instagram, acho que tem um telefone lá no... Nos contatos. Nos contatos. Eu vou deixar aí, vou deixar aqui embaixo o seu contato. Vou deixar seu Instagram aqui, pra galera te chamar, fazer algum orçamento. Enfim, você vai falar onde você tá, que realmente tem que estar o carro, tudo mais. Pra trazer o carro aqui pra você, né? Ter novos clientes, né? Porque, como eu falei, quando a gente tem profissionais, não é um, não é dois. A gente tem que indicar, né? A gente tem que pegar e falar. Olha, gente, existe esse profissional no mercado. Chama lá, que vale totalmente a pena. E, aquilo, né? Cuidou da dona Aurora. E só tenho que te agradecer. Rúdio, obrigado mais uma vez. Não só você. Tem que agradecer você também, ó. Bichão lá, ó. Mexeu também no carro. Pegou as minhas balas? Pegou as balas. Pegou as minhas balas, mas tá valendo. Não deixa a bala no carro, porque ele gosta de bala. Formigão. Não, tem que trazer balinha, porque aí, né? É com mais carinho. É com mais carinho. Ah, entendi. Mas é isso. Eu só tenho que agradecer eles aqui, que conseguiram dar uma atenção e um help aí na dona Aurora. Porque, por mais que é um antigo, vocês têm que tomar cuidado. Onde vocês vão levar. Como o Rúdio falou, não é só trocar uma peça. E ele saber que é um carro antigo e existe um certo carinho. Qualquer carro é dessa forma, né? Então, trocar a peça, de uma certa forma, é o mais fácil, né? Mas você ter o zelo, ter o cuidado, a forma de apertar, de soltar, pintar uma peça, mostrar pro cliente depois. E isso é o diferencial. E o Rúdio faz isso. Então, só tem que te agradecer. Obrigado. Vamos ver os próximos capítulos, que agora eu vou entregar pra dona, né? Hoje eu tô sendo motorista aqui. Graças a Deus, o carro tá tão bom que agora quem vai começar a andar com ela é a dona. Que, ó, amém. Que é a dona Amanda que tem que começar a andar com esse carro. Obrigado, Rúdio. Eu que tenho que agradecer. Obrigado pela confiança. É isso. Obrigado. Eu sei que é longe. É longe de ir lá pra cá. Mas obrigado. Obrigado, Amanda, por esperar. Não recebi sequer uma mensagem. Cadê meu carro? Tá demorando. É que ela me cobrava. Ela não queria te cobrar, mas ela me cobrava. Mas tá ótimo. É o que eu gosto de trabalhar assim. É tranquilo, fiz. Você não perguntou pra mim, não incomodou em nada. Só falou assim, faz o que você quiser. E tá aí o resultado. Trabalhei tranquilo, fiz com carinho e amor. Amanda, só rodar, hein? Qualquer coisa, tamo aí. Qualquer coisa, você sabe quem fez. Só cobrar. Um você traz a bala e o outro você cobra aqui, tá? Então é isso. Bora. Bora viajar de novo pra casa, porque como ele falou, é longinho. E nada pegar a estrada agora, cada um na aurora, como não tá na alturinha e confortável. E freando, e freando. Isso é o principal. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica. Olhem o carro de vocês, olhem o freio. Não deixem de não olhar, tá? Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever e bora com bora. Vem conosco. Opa, a porta tá aqui. Vem conosco a bordo do 147. Tamo junto. Vem conosco. Tchau. Tchau.